Histórias de violência e injustiça, mas também de lutas e resistência. Em Praia Grande, no extremo sul catarinense, a comunidade foi formada na indignação de homens e mulheres que se recusaram a trabalhar como escravos, formando o quilombo São Roque. Hoje, tanto tempo depois, ela ainda simboliza uma resistência desse povo, na preservação de sua liberdade, de sua cultura, de sua identidade. É bem no extremo sul catarinense, no município de Praia Grande, na divisa com o Rio Grande do Sul, que está localizada a comunidade remanescente Quilombos São Roque. Aqui, 24 famílias mantêm viva a tradição e preservam este patrimônio cultural, herança dos antepassados, que se refugiaram aqui para fugir da opressão no tempo da escravidão. Por aqui, todos têm na ponta da língua as histórias dos seus antepassados, que se refugiaram após se recusarem a trabalhar como escravos para grandes fazendeiros em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Vamos conhecer um pouco dessa cultura, contada por moradores dessa comunidade quilombola. Descendentes de escravos, que lutaram contra a opressão e a injustiça na região. Bugra, Índia, pegada a cachorro nos matou e depois foi escravizada pelos fazendeiros daí. Então, minha bisavó era escrava. A mãe contava dessa história para a gente, era uma história muito triste do que acontecia. Então, nós viemos daquela descendência, a gente se orgulha muito, porque graças a Deus, que era um povo que naquela época era escravizado, mas só sabia trabalhar. É o que nós sabemos até hoje. Que é a imagem de uma escrava que foi escravizada pela família Nunes. Então, o que escravizaram aqui foi Nunes, Fogaça e Monteiro. Esses são os senhores que possuíram escravos aqui na comunidade. Eu, na verdade, sou bisneta de um senhor. Minha mãe era filha de um senhorzinho que me chamava. E o que não faltam são histórias e lendas. Seu Afonso é um dos maiores contadores de caos da comunidade. Foi ficando, foi ficando e daí ele nunca achou, queria casar e não achava uma moça suficiente para casar com ele. Daí ele disse para a mãe dele, disse, minha mãe, nas colunhas, assim, daqui para baixo, assim, no campo, disse, cria moça suficiente para casar comigo, que só um príncipe. Daí, disse, pois é, naquele tempo viajava só a cavalo, né? Aí ele ensinou um cavalo e puxou outro cavalo e saiu, assim, daqui para baixo, assim. E através da música, eles contam as histórias de lutas, do passado e também do presente. Essa composição, a gente expirou ela porque a gente passava por muita dificuldade, sabe? Naquele tempo, quando a gente compôs essa letra, nós tínhamos projetos da Sodeçu, que ia construir uma barragem, ia desapropriar, e a gente não gostaria de deixar o nosso território para passar para outro lugar, porque a nossa cultura é aqui, a gente é agricultor, daí, de repente, a gente pega uma outra colônia que a gente não vai se dar bem, sabe? E não tinha uma outra forma da gente poder expirar para o povo as dificuldades que a gente vinha passando. Então, através da música, a gente pensou que podia levar mais longe ao conhecimento da maioria, né? com a situação que a gente vinha passando. A gente pensou que vem à noite e se perde o sono E saber dos direitos que tinha E hoje em dia viver no abandono E aí E aí E aí Obrigado.